Vamos praticar um pouco a simplificação de expressões com radicais que envolvem variáveis. E vamos assumir que os valores das variáveis são sempre maiores ou iguais a zero. Digamos que temos 2 vezes a raiz quadrada de 7x, vezes 3, vezes a raiz quadrada de 14x². Parem o vídeo e vejam se conseguem simplificar, multiplicando e retirando algum quadrado perfeito para fora do sinal de radical. Bom, vamos primeiro simplesmente multiplicar isto. Podemos alterar a ordem da multiplicação. Isto será a mesma coisa que 2 vezes 3, vezes a raiz quadrada de 7x, vezes a raiz quadrada de 14x². E isto será igual a 6 vezes, e depois o produto de dois radicais, podem ver isto como a raiz quadrada do produto. Então, 6 vezes a raiz quadrada de, e vamos deixar isto assim, 7 vezes x. E depois deixem-me fatorizar 14. 14 é 2 vezes 7, vezes x². Deixem-me aumentar um pouco mais o sinal do radical. E a razão pela qual não multipliquei, obviamente poderíamos ter multiplicado de cabeça, x vezes x² é igual a x³. E poderíamos dizer 7 vezes 14 é 98. Poderíamos ter feito isso. Mas quando estamos a tentar fatorizar quadrados perfeitos, é realmente mais fácil se estiverem nesta forma de composta. Especialmente porque, de um ponto de vista da variável, podemos ver isto já como um quadrado perfeito. E depois, 14 não é um quadrado perfeito. 7 não é um quadrado perfeito. Mas 7 vezes 7 é, claro que é 49. Vamos então reescrever isto um pouco para ver o que podemos fazer. Isto irá ser 6 vezes, e podemos escrever isto como a raiz quadrada de, e vamos pôr todos os quadrados perfeitos primeiro. Então, 7 vezes 7, que é 49. São aqueles dois. E depois podemos, mais uma vez, separar os dois radicais. Então, está alguma coisa em falta. Já usámos este 7, este 7 e o x². Temos ainda um 2x vezes 2x. Espero que consigam ver que estas duas coisas são equivalentes. Poderia ter colocado um grande sinal de radical sobre 49x² vezes 2x, o que seria exatamente o que temos aqui. Mas, se estamos a usar o radical do produto destas coisas, isso é o mesmo que o produto dos radicais. Decorre diretamente das propriedades das potências. Mas o que é importante é que agora vemos que isto é 6 vezes, agora podemos utilizar a raiz quadrada de 49x², que será 7x. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de x² será x. E depois, multiplicamos isso pela raiz quadrada de 2x, vezes a raiz quadrada de 2x. E agora, estamos na reta final. 6 vezes 7x é 42x, vezes a raiz quadrada de 2x. E a chave aqui é continuarmos a usar esta propriedade que nos diz que a raiz de um produto, ou a raiz quadrada de produtos, é a mesma coisa que o produto das raízes quadradas. Mesmo esta passagem que fizemos aqui, se quiséssemos, poderíamos ter feito um passo intermédio. Poderíamos ter dito que a raiz quadrada de 49x² é a mesma coisa que a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de x², o que nos leva a... Raiz quadrada de 49 é 7 e raiz quadrada de x² é x. Vamos fazer outro destes. Então, digamos que temos raiz quadrada de 2a, vezes a raiz quadrada de 14a³, vezes a raiz quadrada de 5a. Tal como habitualmente, parem o vídeo e vejam se conseguem simplificar isto. Multipliquem tudo e depois tirem todos os quadrados perfeitos de dentro do radical. Vamos primeiro multiplicar. Então, isto será a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 14, vezes 5. Deixem-me só fazer. 2 e 5 são primos. 14 podemos fatorizar como 2 vezes 7. Então, isto será 2 vezes... Em vez de 14, vou escrever 2 vezes 7. E depois temos a vezes a³, vezes a. Bom, deixem-me escrever isto como a⁵. Temos a¹ vezes a³, vezes a¹. E somando os expoentes, obtemos a⁵. Agora, que quadrados perfeitos temos aqui? Já vimos um quadrado perfeito aqui. 2 vezes 2. E depois, a⁵ não é um quadrado perfeito se pensarmos em termos da variável a, mas podemos ver isto como um quadrado perfeito a⁴ vezes a. Então, vamos rearranjar um pouco isto. Isto será igual à raiz quadrada de... Deixem-me colocar os quadrados perfeitos à frente. A raiz quadrada de 4, 2 vezes 2, vezes a⁴. E depois, deixem-me colocar os quadrados não perfeitos. vezes, temos um 7, um 5 e um a, que ainda não usámos. Então, 7 vezes 5 é 35, então é 35a. E agora, tal como dissemos anteriormente, podemos, deixem-me fazer... Podemos dizer... Ei, isto é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de a⁴. Estamos a usar as propriedades das raízes. E depois, vezes a raiz quadrada de 35a. A raiz quadrada de 4 é 2. E depois, a raiz quadrada de a⁴, que irá ser a². E depois, teremos isto vezes a raiz quadrada de 35a. E acabamos. Vamos ver mais um exemplo. E desta vez, vamos envolver duas variáveis. E, tal como vamos ver, não é muito mais complicado. Vamos simplificar a raiz quadrada de 72x³, z³. A chave aqui é fatorizarmos o 72, que não é um quadrado perfeito. Mas será que existe ali algures um quadrado perfeito? E vimos imediatamente que, se tentarmos fatorizar, obtemos 36 vezes 2. E 36 é um quadrado perfeito. Da mesma forma, x³ e z³ não são quadrados perfeitos, mas contêm um x² e z². Então, vamos reescrever isto. Isto é a mesma coisa. Isto é a mesma coisa que podemos escrever. Deixem-me colocar todos os quadrados perfeitos à frente. Então, temos 36. 36, vamos retirar um x², x², vamos retirar um z², z², e depois ficamos com 1. Retiramos 36, então ficamos com 2. E como retiramos um x², ficamos apenas com um x. x³ a dividir por x² é igual a x. E depois, z³ a dividir por z² é apenas z. E podemos verificar isto multiplicando tudo isto. Devemos obter exatamente o que temos aqui. Fiz aquele pequeno traço no z para diferenciar, de modo a que não se pareça com os meus dois. 36 vezes 2 é igual a 72. x² vezes x é igual a x³. z² vezes z é igual a z³. Mas agora, isto é muito mais simples de fatorizar, porque, deixem-me só, vou fazer mais passos do que vocês provavelmente fariam, mas isto é porque o objetivo aqui é aprender. Então, 2xz, usando as propriedades das potências, tudo aqui é um quadrado perfeito. Isto será a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de x² vezes a raiz quadrada de z², que será a raiz quadrada de 36, a raiz de 36 é 6, a raiz de x² é x, a raiz de z² é z, e vamos multiplicar isto pela raiz quadrada de 2xz. E acabamos!